Música Guerreio é no lombo do meu cavalo Bala vem, mas eu não caio Armadura é proteção Avanço, soube a noite iluminado Luto sem pestanejar Derrubo sem me esforçar A guarnição A limba e a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado Que pensou em me ferir Com sorriso derrubo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira a sombra Venha me seguir O golpe da cachaça Esquicho no ar Chorando na laburda Ou sua corrente se quebrar E o golpe do destino Esse eu sinto, mas não caio Guerreio é no lombo do meu cavalo 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 Bala vem, mas eu não caio Armadura é proteção Avanço sobre a noite iluminado Luto sem pestanejar Derrubo sem me esforçar A guarnição A limba e a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado Que pensou em me ferir Com sorriso derrubo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira A sombra venha me seguir O gole da cachaça esquicho no ar Chorando na laburda Ou sua corrente se quebrar E o golpe do destino Esse eu sinto, mas não caio Guerreio é no lombo do meu cavalo 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 Guerreio, guerreio, guerreio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto